Olá, boa noite, bem-vindos, bem-vindas ao Metrópolis Cunha Júnior. Cestou. Cestou, tudo bem? Boa noite. Boa noite, boa noite pra vocês. Boa noite especial, pra quem? Para as professoras e para os professores brasileiros, que além de todas as batalhas diárias, e que não são poucas, ainda superaram o desafio do ensino remoto nessa pandemia. É, e se tem um educador que o mundo reverencia é Paulo Freire, um homem que dedicou a vida ao trabalho educacional com base na pluralidade, no diálogo, no respeito às diferenças e, acima de tudo, um homem que amava ensinar. Patrono da educação brasileira, o pernambucano Paulo Freire é respeitado no mundo, né? Autor do livro A Pedagogia do Oprimido, ele propõe que a escola deve ensinar o aluno a ler o quê? O mundo, pra transformá-lo. Então vamos mergulhar no universo desse grande educador. Nas metrópoles de hoje, tem muito mais. A cantora Raquel mistura Chico Buarque e funk carioca no primeiro single do Trabalho Solo. Viajar para a Lua sem sair da Terra. A experiência de reviver a missão espacial com o astronauta Charles Duke. A partir de agora, não vamos perder a piada. As noites de sábado aqui na TV Cultura ganham reforço com um time muito bom em fazer rir. Boa noite! Um educador brasileiro que é referência no mundo. É sempre hora de ler, reler, aprender com Paulo Freire. Porque educar é preciso. Eu defendo uma educação que forme e não uma educação que treine. Você dá uma olhadela na história da educação brasileira e ela está repleta de desrespeito à educação. Então, não é possível que uma sociedade que pretende ir virando séria e continue a desrespeitar a educadora e o educador. O que a gente pode entender melhor da obra do Paulo Freire a partir dessa parte da exposição, Sérgio? Essa é a parte que dá infância, nascimento, infância, a vida dele, até chegarmos na experiência, na grande experiência que foi a experiência de Angico. Angicos fica no sertão do Rio Grande do Norte. E foi lá, no começo de 1963, que 300 trabalhadores rurais aprenderam a ler e escrever em 40 horas de aula. Quem guiou essa experiência foi o educador Paulo Freire. No começo, a letra é grande e feia. Com 20 horas de estudo, esta mulher rendeira escreve almofada. Num país que era proibido de votar, quem não sabia ler e escrever, ele ia colocar uma quantidade muito grande de pessoas alfabetizadas no Brasil, mexendo com os currais eleitorais. E mais do que alfabetizada, alfabetizada de uma maneira crítica, discutindo seus problemas. Essa responde um pouco a pergunta de por que um educador que alfabetiza vai preso por um regime militar. Um ano após a bem-sucedida experiência em Angicos, Paulo Freire é preso pela ditadura militar, acusado de subversão. Depois de 72 dias preso, o educador é solto e com presílio no Chile. 15 anos de ausência do Brasil exigem de mim um processo de reaprendizagem do Brasil. Eu tenho que reestudar, eu tenho que reaprender, eu tenho que me intimizar de novo com a realidade brasileira. O pensamento dele é uma base metodológica para muitas escolas fora do país também, né? Por exemplo, na Finlândia, que é considerada hoje a melhor educação do mundo. Ele começa mostrando que todo ser humano é capaz de produzir conhecimento e de cultura. Por exemplo, ele vai trabalhar com os camponeses. Ele pergunta para os camponeses, o que vocês podem me ensinar? Eles vão dizer, bom, você sabe como planta batata baroa? Não. E aí ele diz, você sabe quem foi Aristóteles? Aí os alunos falam, não. E ele vai fazendo essa brincadeira e no final empata. Tudo isso tem uma concepção que é uma concepção de respeito ao outro. Uma das tarefas do educador popular é com o diálogo, através do diálogo, é mostrar ao povo os seus avanços para que o povo não desanime e não caia na desesperança. E ali a gente tem uma instalação, que é a interativa, em que a gente tem Paulo Freire e a sua trajetória. Se fala da trajetória dele, Brasil, Bolívia, Harvard, né? Suíça e os países que ele trabalhou. A gente tem onde ele é estudado, as cátedras que ele recebeu. Ele recebeu 43 cátedras, sendo 27 fora do país. E onde tem o Instituto Paulo Freire. Há 20 Institutos Paulo Freire pelo mundo. Há um vídeo aqui que termina de forma muito bonita, que ele fala assim, o amor dele pelo ser humano permite pensar que ele acha que as pessoas têm que ter, antes de tudo, senso crítico, para serem independentes da caridade. E é porque amo as pessoas e amo o mundo que eu brigo para que a justiça social se implante antes da caridade. Um grande educador. A gente que tem uma educação brasileira inspirada na educação francesa, acho que talvez tenha sido o nosso respiro dentro da educação. Foi o nosso jeitinho brasileiro de trazer essa nossa educação para a nossa vivência e para a possibilidade de reconstrução dessa educação que a gente quer ou da forma que a gente quer. Acho que o Paulo Freire, para além do olhar dentro do conteúdo, ele traz muito sobre como é que você vai aprender. Como é que a educação vira realmente comunicação inecessária. E você está com um projeto de ensino, que é o Cinema do Futuro. O CDF, que é o Cinema do Futuro, como a gente chama, ele tem a prioridade de pessoas trans, jovens em situação de vulnerabilidade social, negros, indígenas e mulheres. Então, de algum jeito, é a gente entender que o cinema que eu faço hoje, ou que eu fazia até pré-pandemia, não tinha essas pessoas assumindo o lugar de câmera, de autores, de direção. Então, é de algum jeito provocar o país sobre que tipo de cinema e que tipo de narrativas é essa que eu quero do futuro. Um ponto para a gente trabalhar em cima do audiovisual é a cultura indígena e a valorização, como você trouxe, no nosso país. Achei a sua reflexão brilhante, Edinei, do que você falou. E aí a gente fez para jovens de 13 a 20 anos, com essas prioridades, na Bahia e no Rio de Janeiro, que era onde a minha produtora está alocada. E quem são os professores? Quem são os instrutores? São os seus amigos que você cruzou na vida, nos vários filmes que você já fez? Eric Rocha, maravilhoso. Chamei ele, chamei Everlane Moraes, chamei Lenda Nicássio, chamei Ana Flávia Cavalcante, Tacli Souza, a Andressa Klein, que é daqui de São Paulo, que trabalha com som também. Quando alguém lê a sua ideia e entender, enfim, aí está começando a se materializar o filme. E qual foi o filme que você fez, que você acha que gera bastante reflexão, assim, que poderia até eventualmente ser usado durante as aulas? Eu usei durante muito tempo, esse trabalho também veio, assim, de uma experiência que eu fazia dentro das escolas públicas de Salvador. Eu levava um filme, conversava com o professor, levava um filme e de lá os alunos assistiam um filme e a gente discutia a realidade deles com o filme. E eu usei muito o Faroeste Caboclo para isso, assim, porque batia diretamente na realidade deles, assim, e dava para a gente distinchar. Não tinha medo, tal João de Santo Cristo, era o que todos diziam quando ele se perdeu. Deixou para trás todo o marasmo da fazenda... O que aconteceu, João? Melhor você ir embora. A gente chegou numa discussão uma vez sobre qual é o desejo de pegar uma arma, sabe? O que quer dizer isso? E como é que a gente desarma ele? Chegamos nesse ponto, assim. Eu sempre pensei que o cinema hoje é um grande substituto das enciclopédias, sabe? É um jeito de você tocar num universo que você nunca imaginou e ter essa informação inteira, assim. É como você tocar novos mundos, sabe? Medicina, lei, engenharia, negócios, essas são pursuções novas. poesia, romância, amor... Essas são as coisas que nós ficamos vivos. Sit down! What the hell is going on here? Seize the day. Você ia falar também de um filme que é inédito, que vai ser lançado ainda este ano? É um filme chamado Cabeça de Negro. O aluno Saulo Oliveira Martins já está aqui na escola há 36 horas. Bom dia, galera. Estou aqui, direto da escola Margeão Andrade para denunciar o problema. É um filme bastante potente que fala de educação também. Eu acho que é um momento realmente da gente pensar futuro, né? Que novo lugar é esse que a gente precisa experimentar como país? A gente chegou num lugar que não tem mais jeito. Então quem é que não foi ouvido ainda? Os pretos, as mulheres, as pessoas trans, os indígenas, os jovens em situação de vulnerabilidade social que tem muito para contar sobre uma outra realidade que a gente não conhece. Então eu estou catando essas pessoas para reconstruir o meu futuro. O meu gosto é que nós todos, brasileiras e brasileiros, meninos, meninas, velhos, maduros, que nós todos tomemos um tal gosto pela liberdade, um tal gosto pela presença no mundo, pela pergunta, pela criatividade, pela ação, pela denúncia, pelo anúncio que jamais seja possível no Brasil a gente voltar àquela experiência do pesado silêncio sobre nós. Ditadura nunca mais. Viva Paulo Feira. E esta semana, os fãs de Star Trek do mundo inteiro, aqui também da nossa redação, se emocionaram com o passeio espacial do eterno Capitão Kirk, o ator William Shatner. Mas melhor do que a vida imita arte, é quando a própria realidade nos leva a sonhar. É que o diga é o americano Charles Duke, um dos 12 astronautas que tiveram o privilégio de pisar na Lua. Eu conversei com ele aqui em São Paulo na exposição Space Adventure, que ainda, aliás, está em cartaz na cidade. Quando as pessoas ouviam esta abertura de Star Trek na metade dos anos 60, nem imaginavam que, em 1969, o homem chegaria na Lua. Nos anos seguintes, outros seis voos tripulados foram lançados rumo à Lua. Só um não chegou lá. O astronauta americano Charles Duke participou da missão Apolo 16 em 1972 e foi o homem mais jovem a pisar na Lua quando tinha 36 anos. Quanto tempo você estava passando na Lua? O nosso trabalho na Lua foi quase 72 horas, então, três dia de Deus, 71 horas e 15 minutos ou so. Mas nós não queríamos ir. Foi tão emocionante, mas eles nos tornaram. A luta foi o mais dramático. Nós estávamos em um área onde os fotos só mostramam a resolução de 15 metros. É uma área de riqueza. Os boulders são as grandes as caras. Nós não conseguimos ir. Então, os objetos mais mais 15 metros, nós não sabia o que estava lá. Então, quando nós chegamos perto da Lua, de cerca de 2,000 metros, você começa a ver todos esses outros outros objetos. Do you like sci-fi movies? Yeah, eu gosto de sci-fi. The biggest sci-fi one that I've enjoyed was 2001, A Space Odyssey. This is Mark Watney, and I'm still alive. One of the favorites recent ones is that the one that the guy was trapped on Mars, The Martian. I read that book and I was really excited about that book. Okay. Would you like to go to Mars? 35, 40 years ago, I would have said yes. The Earth is not flat. 40,000 kilometers away, there was the Earth. And you could see the whole circle of the Earth, and you could see it was a ball. We all heard that every astronaut when he came back from the Moon to the Earth, they have changed their mind about life, about planet Earth, about religion. Have you changed something? It was not a spiritual experience on the Moon, nor a philosophical experience. It was an adventure. But six years later, I became a Christian. And as I read the scriptures, I began to see the whole universe as created by God. That was a life-changing experience. Que legal, né? E eu adorei também ver o Capitão Kirk, Didi, indo para o espaço aos 90 anos. Que sensacional. Mas agora a gente vai falar do documentário Val que está na Amazon Prime Video, que esteve no Festival de Cannes deste ano, foi selecionado, e que conta de uma forma muito sincera e às vezes dolorida a vida do ator Val Kilmer, que vocês conhecem por filmes como Top Gun, como Batman Eternamente, e também como vocalista. Ele fez o Jim Morrison, em The Doors. Vamos ver. Eu tenho milhares de horas de videotapes e de filmes que eu pego durante a minha vida e carreira. Pegue a câmera videocamera. Eu vou continuar com isso até que eu vou gravar. Oh, damn! Eu fui recentemente diagnóstico com a throat cancer. Eu ainda estou recorrendo. Eu passei décadas Eu acho que muita gente não sabia que o Val Kimmer tinha tido um câncer de garganta em 2017. Fez muitos tratamentos, mas ficou com essa sequela, né? Ele não consegue falar agora mais direito, tem dificuldade até de se fazer entender. E a gente imagina a dimensão que isso deve ser para um ator. Como ele gravou sempre, ele tinha uma câmera, ele gravava tudo, como vocês viram aí. Tinha muito material, né? Mais de 800 horas de material gravado com ele em backstage, de filmes ou de peças, ou com a própria família. Agora, evidentemente, é triste, é melancólico a gente ver um ator dessa importância, da categoria dele, ícone para uma geração. Hoje, simplesmente está só nas Comic Cons da vida, autografando pôsteres de Batman eternamente. Mas ele enfrentou os seus medos e escancarou as suas fragilidades. Muito bom o documentário, indico para vocês. E vamos continuar falando de cinema. Foi anunciado hoje o filme brasileiro que vai concorrer à disputa de uma vaga na categoria Melhor Filme Internacional no Oscar de 2022. É Deserto Particular, de Ali Muritiba. O filme foi premiado este ano no Festival de Veneza e estará na Mostra Internacional do Cinema de São Paulo na semana que vem já, no dia 21 de outubro. Nos cinemas brasileiros, a estreia está prevista para o dia 25 de novembro. E daqui a pouquinho, às oito da noite, começa a décima quarta edição do Visões Urbanas. O Festival de Dança tem como palco cenários improváveis. Eles estão na rua, quintais, campos abertos ou mesmo travessias de rios. Esse ano, esse festival segue acontecendo com transmissões via internet. As apresentações acontecem até o dia 24 de outubro e são de graça. Na página do Visões Urbanas, vocês conseguem todas as informações. E para dar aí uma temperada, a gente vai para o intervalo com a coreografia do grupo Mó Missão Dance. Os irmãos Alexandre e Moisés Matos, da Zona Leste de São Paulo, apresentam a Temporal. Amanhã, às oito da noite, eles misturam hip-hop estilo livre com dança contemporânea. É bonito. Dá uma olhada. Caraca, senta-o aí. Olha a ginga, olha a ginga. Ih, rapaz, até carreta bem, hein? Quem começa? Começo eu, né? Boa noite. Como diria o grande filósofo Jair Messias Bolsonaro, não há nada tão ruim que não possa piorar. Está entrando no ar Conversa Piada. Ah, muito bom, hein? Vocês viram a novidade? Esse é o mais, o meu mais novo colega aqui de emissora, o Hélio Dela Penha. E junto com ele, o Beto Silva, o Cláudio Manuel, o Uber Aranha. Eles estreiam amanhã, às dez da noite, aqui na TV Cultura, o programa Conversa Piada. Esse nome é muito bom, né? E é claro que a gente vai falar com o Hélio, que está diretamente do Rio de Janeiro aqui, para falar com a gente, para contar mais sobre o Conversa Piada. Que prazer. Bem-vindo à TV Cultura, Hélio. Tudo bem? Como está você? Tudo tranquilo? Tudo certo, que bom. Adorei já ali esse spoiler que a gente já deu aí da abertura do programa. Conversa... É, me surpreendeu. Ah, me surpreendeu. Ah, a gente deu um spoiler aqui. É para a galera assistir. Me diz uma coisa, a Conversa Piada. São vocês quatro reunidos, comentando os assuntos do dia, comentando os assuntos da semana? Jogando conversa fora, exatamente. A gente está tentando reproduzir no programa um encontro que a gente costuma ter, assim, quando a gente se esbarra, a gente sempre conversa sobre diversos assuntos e nunca levamos nada a sério, entendeu? Então, esse espírito a gente acha que pode ser muito bem-vindo para o público da TV Cultura. Ah, sim. Porque o noticiário está pesado, né? É bom que a gente possa também olhar para ele de um outro jeito. E o humor não é algo, e a gente conhece o trabalho de vocês, que vai nos alienar, né? É verdade, verdade. O humor, hoje em dia, ele migrou, né? O humor, quando falam assim, o humor da televisão mudou. Não, ele mudou, realmente mudou. Ele mudou de endereço, sabe? Porque ele saiu da TV aberta e foi para a web, foi para as redes sociais, para o TikTok, Instagram, para o Reels, enfim. Sim, para todas essas mídias, né? E a TV aberta, ela está meio órfã de programas de humor, né? Nós temos hoje, como programa clássico de humor, apenas a praça é nossa, né? E a gente não vai fazer um programa de humor no estilo que era o Cacete do Planeta, com quadros, esquetes, paródias de novela e tal, entendeu? Nós estamos aqui numa outra etapa. Acho que a gente acha que o ciclo do Cacete do Planeta Urgente, ele se fechou, se fechou muito bem. A galera tem muita saudade disso, mas nós não vamos promover a volta dos Beatles, entendeu? Vamos fazer um programa novo. E esse programa, ele tem essa informalidade. Ele é como se fosse o que as pessoas sempre quiseram ver. Ah, como é que é uma reunião de pauta de vocês? É quase isso. Só que mais organizado, sabe? A gente vai bater um papo, como se o telespectador fosse convidado para a mesa do nosso bar. É, pois é. Para rir um pouco do que está acontecendo, para dar aquela famosa resenha, né? A famosa resenha da semana. E aí, como é que vocês escolhem? Como é que vocês estão pensando esses assuntos? A gente, é uma coisa aleatória e intuitiva, sabe? A gente, parte do princípio que nós quatro, estando ligados no que aconteceu, cada um vem com algum tipo de contribuição e essas contribuições também, elas se somam ao que a gente está acompanhando nas redes e os nossos amigos, as pessoas que trabalham com a gente. Elas estão sempre municiando a gente de quais são os assuntos que estão rolando, entendeu? As nossas mulheres, nossos filhos, nossos amigos, enfim, o pessoal com quem eu trabalho em outras frentes, entendeu? Então, a pessoa, às vezes, nem sabe que ela está sendo palteira, porque ela fala um assunto, eu, ah, é, está legal, aí eu vou lá e anoto, entendeu? E depois a gente vai e conversa, vê quais os assuntos que, primeiro, que o assunto que dá um caldo para a gente conversar e tal, e segundo, um assunto que dure até o sábado, né? Porque a gente fecha o programa, a gente escreve o programa na segunda, na terça, grava ele na quarta-feira, quinta e sexta ele está finalizando para ser exibido no sábado. Então, do dia da nossa reunião até o dia do programa, passam-se aí de terça a sábado, né? Eu não fiz as contas ainda, eu larguei a engenharia há muito tempo, né? Mas, enfim, o que acontece é que a gente não quer fazer, a gente não tem o compromisso de falar sobre o que acabou de acontecer neste exato instante. Isso aí, neste momento, a gente vê que cabe às redes sociais, entendeu? Você acabou de acontecer, você vai no Twitter, sabe? Você, logo depois, vai ter uma dancinha no TikTok sobre esse assunto, entendeu? Então, a gente não tem condição de acompanhar, não temos preparo físico, já estamos com mais de 60 anos, não dá para correr atrás. O ritmo é alucinante das redes sociais, né? É, sim. Mas, conseguimos conversar sobre os assuntos que estão em voga naquele momento. Sim, sim. E é isso que a gente quer, a gente quer vocês refletindo e fazendo a gente dar risada. Isso, com certeza, vai rolar, porque vocês também se divertem por lá, né? Muito obrigada, bem-vindo, estamos aqui torcendo aí nessa estreia e até já. Espero que você depois venha aqui no estúdio, hein? Visitar a gente. Ah, com certeza, com certeza. É só chamar e mandar a passagem. Um beijo, Alio. Beijo, tchau. Gostou, Cunhá? Gostei, estou lindo aqui já. Bom, no próximo bloco, o novo single da Carreira Solo, de Raquel Virginia, que promete não deixar ninguém parado. Nós voltamos já, já. Tem novidade por aqui. Ela dá o primeiro passo na carreira solo e já fica aqui a nossa torcida. Raquel lançou hoje nas plataformas digitais e nas redes sociais o primeiro single, Las Muchachas de Copacabana. Essa rumba tem letra de Chico Buarque e foi composta para a trilha sonora do filme A Ópera do Malandro, de 1985. E a gente tem a lembrança da música na voz do querido Neymar do Grosso. É verdade. Era rumba, mas agora a Raquel, com a colaboração da rapper MC De La Croix, fez de Las Muchachas de Copacabana, também um funk, funk carioca. E no clipe, ela está assim, atriz, né, Brasil? Ela incorpora a diva Sônia Braga em A Dama do Lotação, esse filme que é um clássico, né, de 78. Roteiro de Nelson Rodrigues e Neville de Almeida e a direção também do Neville. Do próprio Neville de Almeida, exatamente. Com uma boa inspiração, né, Guia Júnior? Para sexta-feira, sextou, Didi! Sextou! E ao som da Raquel, então, a gente se despede e a gente se vê na segunda-feira. Um beijo para vocês, fiquem bem. Tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri Mas aqui no Quilombo, minha ginga, tijão, barba gato. Nunca foi Django, se eles humilham e eu sigo a risca. Minha alma guerrilha, tijica, manicongo. Não aturo disputa, sete faca, nem cruza, guiando na luta. Tenho fé na conduta, meu corpo é templo. Não mato, não vendo, nem sou zúmeru. Olha lá, me luta, eu sento do surta. Não obedeço, sou puta. Sou cobra, bandida, meu veneno é natiça. Sou rica, já já é meu eixo, comandando justiça. Atração da Martinica, tem uma tica sergipana. Paraguai é da Jamaica, tem balalaica peruana. Corcoveta e Martel Plata, tem catarata de banana. Índia Canibara acerta, tem a oferta da semana. Somos as muchachas de Copacabana. Somos as muchachas de Copacabana. Você já se inscreveu no canal do Metrópolis? É aqui embaixo no ícone vermelho. E para não perder nenhuma novidade, é só clicar no sininho. E já aproveita aí para deixar o seu like. A gente vai te avisar a cada novo conteúdo. Até a próxima!